Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu vou fazer uma pergunta bem curtinha e bem interessante. Quando você adiciona alguém na sua lista de contatos, WhatsApp, Facebook, várias outras aí, e quando posta alguma coisa, algum momento feliz, quando posta algo que vai também alegrar o teu coração, você agradeceu a essa pessoa por ela estar compartilhando esse momento limpa na vida dela, dela estar compartilhando esse momento gostoso, você já agradeceu. Sabe, muitas das vezes nós queremos compartilhar de tudo das pessoas que nós conhecemos, mas nós nunca agradecemos dela estar postando aquele momento gostoso, aquele momento único, compartilhando conosco. Sabe, eu tenho uma colega de trabalho que recentemente, ela está sendo vovó, vovó a primeira vez. Eu até me emociono com isso, sabe, nós não temos aquela intimidade de dizer, oh, não, é de dar um oi, tudo bem, mas nós temos o contato aqui na nossa rede social, tanto no Facebook como aqui no WhatsApp. sabe, sabe, eu agradeci a ela por ela estar compartilhando esse momento único, esse momento lindo que ela está vivendo. Sabe, é um momento delicado, é um momento gostoso, tem que ser aproveitado. Aproveite também, aproveite também a felicidade do outro. Não é inveja, mas é você saber, é compartilhar, é você saber como é desfrutar desse momento gostoso. Sabe, muitas das vezes nós só queremos nós, o centro de tudo. Eu tenho que ser, ei, para, o centro de tudo é o sol da terra. E Jesus é que manda, o Senhor é que manda. Sabe, muitas das vezes é um egoísmo, sabe, é um querer ser reconhecido, é querer ser. Deixa Deus ser, seja agradecido. Seja agradecido por aquelas pessoas que estão compartilhando aquele momento gostoso que ela está vivendo, aquele momento lindo que ela está vivendo. Viva também esse momento lindo. Sabe, na palavra está escrito que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você está se alegrando com os momentos gostosos dos outros, com os momentos únicos dos outros? Se alegre também. Não se alegre só no seu. Se alegre com os outros, porque se eu me alegrar só comigo mesmo, eu estou sendo egoísmo. E egoísmo não tem que fazer parte da minha vida, porque quem tem que fazer parte da minha vida é o Senhor. Sabe, quando Deus faz parte da nossa vida, o egoísmo tem que sair da nossa vida, o egocentrismo tem que sair da nossa vida. Seja livre, seja livre em nome de Jesus. Se contagiei com aquele momento gostoso também, que aquela pessoa que você conhece está vivendo. Não custa nada. Sabe, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso querer ser eu, impede de você viver também momentos marcantes das pessoas que estão ao seu redor. Não precisa ser amigo ou íntimo, não. Mas só precisa ser aquelas pessoas que estão no seu dia a dia, que estão no seu cotidiano, como colega de trabalho, colega de escola, de cursos, sabe? São coisas pequenas que fazem toda a diferença na nossa vida. Sabe, quando eu estava escrevendo para ela, agradecendo, ela está compartilhando esse momento tão gostoso, sabe? Colocando a foto da bebê no status. Nossa, eu me emocionei vindo daquilo, sabe? E eu agradeci, obrigada por você estar compartilhando esse momento tão gostoso, tão maravilhoso. Sabe, é gostoso. Sabe, você agradeça. 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 Sabe, porque assim, eu fiz, calculando aqui com meus botões, o restinho da sombra da minha cabeça. Sabe, ser grato. Ser grato é você entender que você não vive sozinho, que você não está sozinho. Ser grato é você ter um pouquinho do Senhor na tua vida, na minha vida. Vamos ser grato um pouquinho. Só um pouquinho. Não precisa fazer aquelas palavras que nem eu mesmo sei dizer, nem mesmo você sabe dizer o significado daquelas palavras. Ou vamos falar para mostrar. Não, não precisa disso. Uma simples palavra. Uma simples palavra é o suficiente. De mostrar a gratidão. De mostrar que você é grato, que eu sou grato, que nós somos gratos ao Senhor. Sabe, não precisa de muita coisa. Seja grato. Já agradeceu ao Senhor pelo seu dia hoje? Já agradeceu ao Senhor de você estar enfrentando os problemas, mas você está firme e forte. Já agradeceu a Deus isso hoje? Se não fez, faz que ainda dá tempo. Amanhã talvez pode ser tarde. Sabe, um coração grato. Não custa nada você agradecer a uma pessoa que está compartilhando aquele momento único. Sabe, que está assim vivendo aquele momento lindo, maravilhoso. Agradece, porque se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que vê as coisas lindas, maravilhosas dessa vida, você vai saber agradecer. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por você hoje ter levantado, não ter necessitado de ajuda para ter se levantado da cama, para estar andando. Sabe, seja grato ao Senhor. Seja grato pela vida. Seja grato. A palavra é. Seja grato. Gratidão é tudo que nós precisamos ter. Só um pouquinho todos os dias. Seja grato. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.